Esse edifício, esse Emílio Santos, que fica na rua Hélio Falcão, no bairro de Boa Viagem, foi o mesmo que em maio do ano passado nós viemos, porque vários moradores tinham informado que escutaram estalos, escutaram barulhos, e aí veio Defesa Civil, constatou que havia várias rachaduras aqui no local, e por conta disso, a Defesa Civil do Recife determinou que seria necessário que as 32 famílias dos três blocos deveriam deixar o prédio, esse conjunto aqui, o Emílio Santos, no bairro de Boa Viagem. Pois bem, um ano e três meses depois, por volta das quatro e meia da manhã de hoje, vários moradores tomaram um susto quando escutaram um barulho muito grande vindo aqui do edifício. E quando chegaram aqui, olha a situação, a entrada dos quatro andares, térreo primeiro, segundo e terceiro, nessa área aqui, onde você vê que só tem escombros, aqui embaixo, ficavam as varandas dos apartamentos. Ali você vê as portas que dão acesso à cozinha, quartos, alguns móveis ainda por ali, que foram esses móveis que não conseguiram ser retirados por causa do risco grande de desabamento, daí você vê o resultado. Inclusive, em 2008, o ITEP emitiu um laudo classificando como risco alto de desabamento esse edifício aqui. E esse que vocês estão vendo, que está praticamente todo destruído, esse bloco B está nessa situação aqui. Eu vou conversar, qual é o seu nome, amigo? Eu, o Manuel. Seu Manuel estava aqui, inclusive, perto, quem mora aqui perto, né, seu Manuel? Aqui perto, logo na entrada, certo? Então, quando eu fui sair para trabalhar, eu escutei o primeiro estralho, entendeu? Parecia um tipo de granada. Então, no mesmo tempo, foi um estralho e três batimentos. Pei, pei, pei. Eu olhei assim, aí vim a olhar para ver alguma situação. Quando eu vi a poeira, eu me peguei. Foi o prédio que desabou. O senhor, em algum momento, achou que fosse o quê? Não pensou em nada, né? Não pensei mais em nada. Eu olhei assim, quando o poeira, eu me peguei. Foi o prédio que desabou, porque infelizmente, aí é 21 anos de construção, aí está o resultado, né? Graças a Deus que não tinha ninguém mais morando dentro, né, para não haver vítima, graças a Deus, né? Todos estão, graças a Deus, em suas novas moradias. Então, isso aí, o pessoal tem que agradecer a Deus por o aviso que eles tiveram de não se habitar dentro, de não ter ninguém, de não morrer ninguém, graças a Deus. O senhor estava por aqui, por perto. Além de ter escutado o barulho, o senhor sentiu algum tremor pelo chão, não? Senti. Forte? Um tremor muito forte, certo? Também uma quantidade de concreto, de... Parecia aquela guerra lá do Iraque. Infelizmente, um tremor muito forte, entendeu? Então, para quem viu uma situação dessa, primeiramente, agradecer a Deus pelo livramento que Deus deu, essas pessoas que estavam morando aí, hoje em dia não moram mais, estão em suas novas moradias, graças a Deus. Isso é muito importante. Agora, tem gente que fica por aqui, tem seguranças que ficam aqui para ninguém invadir. Onde é que o pessoal estava na hora? Infelizmente, o segurança fica ali naquela guarita, certo? Graças a Deus, estava ali naquela guarita, nunca passou por lá de cá, entendeu? Até porque tem uma fita ali de isolamento para ninguém passar, né? É, desalambar ninguém passar, graças a Deus. Então, é invadir. Fica sempre ali, certo? Aí, quando chega do bloco de saco, ele é muito bom, cada vez, mas eu fico mais aqui, entendeu? É isso aí. Está aqui o seu Manuel, que acompanhou logo depois que essa parte do bloco B do edifício Emílio Santos desabou. E a gente vai continuar por aqui para acompanhar o que é que vai ser feito com esses escombros, pessoal de defesa civil, prefeitura. A gente vai acompanhar aqui como é que vai ser esse trabalho.